Obrigado pelo céu que me espera Obrigado pelo frio e o calor Obrigado pelo madeiro lavrado Onde estavam meus pecados E Jesus já perdoou Obrigado pelo madeiro lavrado Onde estavam meus pecados E Jesus já perdoou Obrigado pela noite que passei Pelo sonho que sonhei E o dia que chegou Obrigado pelo sol que vem raiando E os pássaros cantando Anunciando a sua paz Obrigado pelo túmulo vazio Obrigado por tua ressurreição Obrigado pelo Espírito Santo Que entrou para morar Dentro do meu coração Obrigado pelo Espírito Santo Que entrou para morar Dentro do meu coração Obrigado pela noite que passei Pelo sonho que sonhei E o dia que chegou Obrigado pelo sol que vem raiando E os pássaros cantando Anunciando a sua paz Obrigado pelo sol que vem raiando Obrigado pelos novos convertidos Que com lágrimas levei ao teu altar Obrigado pelos crentes avivados Que já estão preparados Para quando tu voltares Obrigado pelos crentes avivados Que já estão preparados Para quando tu voltares Obrigado pela noite que passei Pelo sonho que sonhei E o dia que chegou Obrigado pelo sol que vem raiando E os pássaros cantando Anunciando a sua paz Obrigado pelo sol que vem raiando E os pássaros cantando Anunciando a sua paz Obrigado pelo sol que vem raiando